Olá galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é um clássico, quer dizer, mais ou menos, é o Blast Wind. Um jogo meio obscuro, para ser sincero, mas que é muito famoso pela comunidade que curte retro games, que curte jogos de nave mais antigos. Ele foi criado pelo Gênesis da TecnoSoft, a rapaziada que criou a série Thunder Force, Thunder Force 3, Thunder Force 4, principalmente os dois melhores jogos da série. Cara, e é um jogo diferente, porque Thunder Force é um jogo de visão lateral, horizontal, e esse é um jogo de visão vertical, para cima, em pé. Então, cara, é bem diferente do que a gente está esperando, mas do que a gente esperava, pelo menos, da TecnoSoft. Porém, o jogo veio com uma trilha sonora matadora, que lembra bastante a trilha de Thunder Force 4, além de alguns elementos durante o jogo também, que lembram bastante também a série Thunder Force. Sendo que é um jogo de visão vertical, um jogo de zoom-up de visão vertical. Vocês já estão vendo a introdução do game aí. E, cara, um detalhe interessante é que esse jogo, apesar de antigo, né, Saturno, o jogo lançado em 97, ele tem... Ele é muito, cara, a versão original dele hoje, ela está batendo uma prata violenta, cara. Mas é isso aí, galera, vamos lá. A gente já falou demais, que tal a gente conhecer esse jogo, ver como é que ele é de verdade. Vamos lá ver como é que ele é? Então, vamos lá contigo. E aí começou, galera, vamos embora. E aí vou deixando vocês curtindo um pouquinho da trilha sonora desse game, sensacional, cara. Ele tem vários power-ups sinistros, malandro. Temos aqui dois tipos de tiro, né. Temos um tiro que é reto. Vocês estão vendo, ele é o mais forte, mais indicado para esses inimigos assim, mais resistentes. Um tiro perseguidor. E vai direto ao encontro dos inimigos, mas é o mais fraco. E o botão C seria o botão de bomba, então você tem que utilizar esses botões no momento certo, né. Para quem é fã da série Thunder Force, vai achar muitas similaridades da trilha desse game com o do Thunder Force. Para vocês verem, tem alguns momentos que aparecem algumas indicações ali, uma espécie de chaves na tela. Onde você atira nelas e vai abrir um caminho, né. Vai abrindo outros caminhos ali. E acho que agora já é o chefe, hein. Vamos lá. Vamos usar o tiro mais forte, concentrar no chefe. Blast Wind, como eu falei, é um jogo que hoje em dia ele está muito procurado pelos colecionadores, pelos aficionados por jogos de nave. Vamos jogar uma bomba nele. Isso, a bomba é bem forte, né. Esse jogo teve versões também para arcade. E é interessante, dá para achar ele aí. Olha ali, está vendo? Um caminhozinho ali, dá para atirar nele. Para poder abrir caminho. Você encosta ali no caminho, que ele vai abrir um caminho diferente para você andar. É interessante essa mecânica, né. Pelo menos eu nunca vi em outro jogo assim, né. Você abrindo caminho, encostando numa chave, né. No meio da fase. Esse jogo, tem outra coisa interessante que dá para jogar de duas pessoas. Então só isso já aumenta a diversão, né. Ah, encostei ali o Nelson. O inimigo passou ali também atirando. Mais um chefe. Esse é interessante que ele lembra o chefe da terceira fase do Tener Force 5. Não sei se você já jogou o Tener Force 5, mas é um jogão de nave do Saturno e também do Playstation, né. Caraca, o que que me matou ali? E tem um chefe que é igualzinho esse aqui, cara. É impressionante. Também é uma construção assim, tipo um robô. Com rodas de moto. Bem parecido com esse aqui. Seguimos sobreviver. Tem mais um caminho aqui, se a gente encostar, o jogo abre caminho para outra parte da fase. Outra coisa é que você não morre encostando nas paredes, né. Como é comum na maioria dos jogos de nave, né. Você encostar numa parede num jogo de nave é suicídio, né. Aqui você fica esbarrando, né. Você pode esbarrar nela. E não acontece nada. Caraca. O jogo parece ter um ritmo muito frenético, mas ele na verdade não tem. Ele é até um jogo relativamente tranquilo de jogar. Caraca. Quase que eu fiquei preso ali. Você só não pode ficar preso. Como eu falei, você pode esbarrar nas paredes. Você só não pode ficar preso, né. Nelas. Se você ficar preso nelas, você vai morrer. Se a tela fechar e você estiver atrás da parede, entendeu. E para abrir caminho tem que ser com um tiro com um botão A. Parece ser mais efetivo. O tiro perseguidor não parece ser tão efetivo. Contra esse inimigo. Já veio uma bombinha. Já estou cansado de zguer. Vou continuar atirando com o tiro teleguiado. E aí eu só preciso me concentrar em desviar dos tiros desse inimigo. O tiro teleguiado geralmente é mais fraco nos jogos de nave. Porém ele permite que você só se concentre em desviar das balas. Você pode ficar desviando das balas tranquilamente. De vez em quando eu vou deixando, eu vou ficar um pouco calado, que é para vocês poderem ouvir a trilha sonora desse jogo, que ela é muito boa. Eu não sei dizer se esse jogo teve outras versões para outros consoles. Eu sei que na época ele foi lançado só para o Saturno. Apesar de que a TecnoSoft já tinha lançado jogos para o Playstation. Como o Thunder Force 5. Saiu para os dois consoles. Caramba, agora eu peguei uma Option ali. Ah, desgraçado, cara. Ali era melhor eu ter usado o tiro perseguidor, né. Bem mole. Tem uns inimigos aqui que não morrem não, hein. Tem uma bombinha aqui, mas não morrem mesmo, cara. Tem uns ali que são meio resistentes. Essas moedinhas sempre me lembram do jogo Giga Wing, né. Será que é até uma vida ali, vocês viram? Isso aqui poderia... Caraca, se não fosse pela vida que eu perdi, poderia ser considerada uma fase bônus, né. É quase uma fase bônus. O problema é que ela tira a sua vida também. Eita! Você viu o que o inimigo fez, cara? Covarde, cara. O Struggle. O chefe. O que o tiro perseguidor tá muito fraquinho. Eu não sei dizer, mas eu acho que esse jogo tem alguma ligação com o Thunder Force, né. Mas eu não sei dizer se ele tem ligação com o jogo efetivamente, né. Mas alguns detalhes, como na história, eu vi escrito ali sobre Orne, né. Orne é aquela força alienígena, né, que vem invadir a terra. E que é combatida pelos humanos com a nave Thunder Force, né. Uma nave Thunder Force, não, porque ela tem outro nome, né. Ah, apertei o botão errado. Em vez de apertar o botão da bomba, eu tô ligado. A nave em cada Thunder Force, né, é uma nave diferente, se não me engano, né. Acho que a do 4 é... Não, a do 5 é a Vastil, né. Vamos lá, mais um continue, né. O primeiro continue. Caraca, já comecei bem. Vamos contar, tá ligado. Quase que eu morri, o bicho veio do meu lado e atirou, cara. Ainda bem que eu soltei a bomba na hora certa. Ó, de novo. Safado, cara. Ó. Ó, legal esse cenário da cachoeira de lava, né. Um rio de lava, não é cachoeira não, né. Cachoeira pra gente, é pela... Pela aparência da tela. Mas, na verdade, a gente tá vendo em... Em perspectiva, como se tivesse vendo de cima. Então, um lago de fogo ali, né. Um lago de lava. Tá ligado a ver um power-up, ou então uma bomba, né. Porque senão eu vou me arrebentar aqui. Pelo menos um power-up. Bom. Um teleguiado. Por que eu mais peguei aquela option que tava do meu lado, né. Ah, agora apareceu. Foi só reclamar que ela apareceu. Aumenta o poder de fogo, né. Ela atira também ali nos inimigos. Interessante. Só que tem hora que a gente confunde. Não sabe bem o que é a nossa nave e o que é a option ali. Minha nave diminuiu, ou é impressão minha? Algum item que eu peguei ali deixou ela menor, não foi? Traco. Agora minha nave voltou ao tamanho normal. Não sei se eu fosse morrer, cara. Eita. Eu tô sem bomba. Não tem alguma coisa pra apertar aqui, não, né. Oh. Oh. Ah, caraca, maluco. Eu tava certinho ali. Parecia um tiro na minha cara, ele certinho, cara. Então pelo menos ele veio power-up pra caramba, né. Vamos lá. Tá, o que que é isso aí? Ficou alguma bomba, né. Fiquei com medo, cara. Me desespertei. Tiro mais forte, né. Ah. Miserável, pilantra, cara. Uma bomba na tua lata também, desgraçado. Caraca, o que que me matou ali? Eu nem vi o que que me matou, cara. Desgraçado. Ó, o Gorn. Não tá nem for, se não me engano, era Orne, né. Memo da... Dos inimigos, né. Da frota Orne, uma coisa assim. Aqui é a Gorn. Os seus parentes próximos. Ó, tinha, poderia ter ido por esse caminho, mas eu sempre acionou, eu sempre sou tentado a apertar o botão ali. Eu sempre fico tentado a apertar esses botãozinhos. Essa Option protege dos tiros dos inimigos também, legal. Ele é bem legal. Então a gente pode botar ele na frente, assim, ó. Tipo pra proteger, né. Pronto, tira intelegado que ele é muito lento, é muito fraco, né. Ainda mais ficou meio lenta, cara. Tem algum Power Down ali, de velocidade. Cara, tá bem complicado aqui, eu vou jogar a bomba logo. Os carinhos lá embaixo atirando. Maneiro, eles cavalo, correndo. Vários dinheirinhos aqui, igual a Eurofighter, né. Tem esse lance também de cor de dinheirinho no cenário. Pegando mais pontos, né. E ele deve ser chefe. Ou será que não? Ainda não. Importante deixar assim, ó. Aquela órbita ali, né. Aquela órbita circulando a gente na nossa frente. Mais caralho. Ela tá no máximo. Ah, cara. Tentei focar ela ali pra não perder, cara. Devia ter soltado uma bomba. O que é que ele destrói, né. Caraca, protegeu o cara. Caraca. Realmente morreu, né. Desgraçado. Power upzinho, power upzinho. Cadê? Isso. Bomba. E agora? O que será isso? Será o chafão? Oh. E esse é interessante, ele parece um carinha ali, ó. Pinto o Gorn aqui, né. Ele entrou todo mundo na nave. E essa nave, ela é muito parecida com o último chefe do TNF4 também. Pra quem já viu, né. É isso não, moço. O cara é guiado, então. Ah, desgraçado, maluco. Desse estilo que vem certinho, cara. No ângulo impossível. Ah, o fogo também mata a gente. O fogo da nave também mata a gente. Desgraçado. Eu soltei a bomba, cara. Eu soltei a bomba. Por que eu tô vendo, ela vai me dar um raiar ali na cara da gente, né. Agora acabou a bomba. Tem que ficar só aqui embaixo. Au. Ainda tem mais. Caraca. Ainda bem que temos crédito. Ainda não usa a sabre de luz ali pra pegar a gente. Ainda tinha uma bomba, cara. Sai de perto de mim, desgraçado. Tive que soltar a bomba. Não tinha espaço. Ele tá morrendo. O que eu não esperava é essa? Perda da nave, malandro. E tá aí. Chegamos ao final do game. Não é um jogo muito difícil. É um jogo divertido de jogar. É um bom desafio se você tentar virar ele, se ainda continue. Virar aquele estilo OneCoinClear, né. Virar com uma ficha só. E o final ali, né. Tem até um texto em inglês, né. Com a legenda em japonês ali do lado, embaixo, né. Bom, é isso aí, galera. Com o final do game eu vou me despedir em vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, por favor. Eu peço que se inscreva também, tá ok? Não esqueça também de se inscrever no novo canal do Chile, né. O segundo, o canal secundário, onde a gente tá fazendo as nossas lives. Que é o Retromania. Ele vai estar na descrição desse vídeo. Esse é, galera. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.